E esse game aí parou de funcionar no seu smartphone e não está funcionando mais, faça o que eu vou fazer aqui agora, beleza? Para tentar solucionar o problema, beleza? Vamos direto ao ponto. Primeiramente você desliga o seu aparelho e liga novamente. A partir do momento que você fazer isso, você entra no game novamente, pode ser que já esteja funcionando. Beleza, fazendo isso aí, se mesmo assim persistiu o erro, você vai fazer o seguinte, vai vir aqui ó, nas configurações do seu aparelho, certo? E vai descer até aplicativos, que dê aplicativos, aonde está aplicativos aqui. E aqui você vai procurar pelo nome aí do game, certo? Você procura por ele aqui, aqui tem uma barrinha de pesquisa aqui, eu digito o nome do game, vou digitar aqui o primeiro nome do game e já vai vir ele aqui, beleza? Aqui vai vir algumas opções, você vem armazenamento, vem limpar cache, volta, vem aqui forçar parada, forçar interrupção. Beleza, aí você volta lá e entra no game novamente. Se mesmo assim persistiu o erro, também você pode fazer isso aqui ó, vindo no Play Store, na loja de aplicativos do seu smartphone. E aqui você vai procurar aí pelo nome do game, certo? Que é esse aqui ó, quer ver? Vai vir ele aqui. Beleza, ele é esse aqui ó, Sony Force, é esse aqui. Beleza, o que acontece aqui? Você vai verificar pra ver se não tem nenhuma atualização disponível. Se tiver alguma atualização disponível, você atualiza aí o game, volta lá e entra novamente, beleza? Beleza, então uma dessas opções vai funcionar pra você. Se funcionou, você comenta abaixo desse vídeo aí, beleza? Comenta aí qual é o teu problema, pra que eu possa tentar solucionar o problema, beleza? Finalizo o vídeo aqui.